e com ela chegou top 5 melhores aplicativos para o seu smartphone android é mais uma lista recheada de aplicativos daqueles que foram os destaques da semana é meus brothers e lembre-se diga pra mim lá em comentários qual aplicativo você mais gostou dessa lista se quiser dizer também qual que você mais não gostou a não gostei daquele mas pelo amor nunca mais traga diga lá em comentários será bem analisado seu comentário a gente troca uma idéia depois outra coisa que eu quero dizer pra vocês o link de todos os aplicativos dessa lista estará aqui na descrição do vídeo você clica no link você vai ser redirecionado direto para google play store vai passar por outro site nenhum ou encurtador que seja é muito chato você passa por um encurtador ainda mais por celular meu pai como é chato aqui no canal play android não tem encurtador e não passa por outro site o link é redirecionado direto a play store pensando que é assim que é se que é bom bom vamos começar então essa lista maravilhosa agora vou mostrar que o aplicativo que se chama internet speed meter é light light não tem light que que esse aplicativo faz esse aplicativo ele mostra a velocidade que você está navegando aí quando você está navegando no seu smartphone no facebook no instagram ou até no próprio navegador ele vai estar te mostrando a velocidade de navegação como vocês podem ver ela fica ali no topo da tela ali na área de notificações de perto reloginho e fica mostrando ali a velocidade ela fica alterando aumentando aí enfim você vai ter um controle da real velocidade que você está navegando e mais se você baixar ali o dedo sobre a barra você vai ter a velocidade em tempo real ou a quantidade de wi-fi ou rede móveis que você está utilizando ali em porcentagem e a quantidade que você já utilizou no dia e dando um clique aí em cima você redirecionado para essa tela aqui onde mostra o seu uso diário de internet como vocês podem ver dia a dia olha só que bacana né vai ficar tudo registrado aqui como vocês podem observar né se você utilizou rede móvel ou se você utilizou somente wi-fi e vai estar o total de megabytes que você utilizou é muito bom para você controlar a internet do seu smartphone e também para você ver a situação da internet que você está utilizando em tempo real a velocidade fica ali no cantinho mostrando ali para você bem interessante mesmo esse aplicativo aí e é bem levinho pessoal muito leve mesmo aplicativo então vale a pena né ficar ali na área de notificações ali perto do reloginho ali fica ali não atrapalhe nada e é muito útil muito agora quero mostrar para vocês o aplicativo que se chama notify bud esse aplicativo é o aplicativo de notificação ou seja ele vai notificar o seu smartphone quando chegar alguma mensagem que você escolhe o aplicativo que você quer que ele notifique por exemplo whatsapp você escolhe o whatsapp e você desliga a tela dele quando alguém mandar uma mensagem no whatsapp para você vai mostrar ali no cantinho ali o ícone do whatsapp como vocês podem observar ali ó fica brilhando parecendo um led fica piscando sinal que chegou a notificação do whatsapp ou seja uma mensagem para você e você pode utilizar esse aplicativo em vários qualquer aplicativo aí do seu smartphone é mensagem do domingo do facebook é uma notificação do facebook do tik tok enfim você escolhe do próprio youtube também você escolhe a notificação e ativa aqui e é muito prático só vou mostrar para vocês uma configuração que ele tem aqui ó olha só aqui nas configurações você desce até aqui embaixo na última linha em aparência e aqui você modifica se você quer o ícone que apareça o ícone ou se você quer um ícone personalizado eu deixei aqui mostrar um ícone do aplicativo deixei marcado e aqui também você tem a posição e tamanho eu deixei aqui no tamanho do led de 60 para ficar um pouquinho grandinho ali pra gente ver mas você pode estar regulando aqui o tamanho que você quer que apareça ali na tela o ícone beleza aí é só você salvar e voltar e é isso pessoal se você quiser colocar algum ícone aí em vez do ícone oficial lá do aplicativo você tem a opção aqui em led chap aí você escolhe um desses links a um desses ícones aqui para estar personalizado mas falar a verdade deixa o ícone do aplicativo para você não se perder as notificações que você recebe enfim um aplicativo muito legal mesmo esse aplicativo quando você está na primeira vez ele vai pedir algumas permissões você dá as permissões lá que é tranquilo não tem nada demais das permissões beleza vamos para o próximo esse próximo aplicativo ele se chama panda vídeo compactor é isso compactador compactador é compactador mas pra que serve esse vídeo e lo que explica pra nós aí porque que serve esse vídeo esse aplicativo esse é o seguinte ele como nome já diz ele é um vídeo compactador ou seja ele compacta os vídeos do seu smartphone às vezes você quer enviar um vídeo para e mail e tem lá um limite no e mail lá para você tá enviando a só envia 10 mega por exemplo ou no whatsapp a só envia um arquivo de 100 mega não pode ultrapassar e meu vídeo é de 200 mega o que que eu faço eu preciso comprimir meu vídeo deixar ele menor né comprensar comprensar meu vídeo para estar enviando no arquivo de 100 mega entendeu então esse vídeo ele vai diminuir o tamanho do seu vídeo vou mostrar pra vocês abrindo aqui o panda e olha só essa carinha do aplicativo além é claro se você quiser economizar espaço no seu smartphone diminuir o tamanho dos vídeos você pode fazer aqui com o aplicativo tá ok bom vamos selecionar aqui um vídeo aqui para mostrar pra vocês como ele trabalha olha só tem um vídeo de 122 megabytes aqui vou selecionar ele ia só clicar em próximo e aqui eu escolho o tipo que eu quero arquivar esse vídeo aqui arquivo pequeno ali mostra o tamanho daí né 720 por 1080 arquivo médio melhor qualidade arquivo grande apenas compacto enviar por e mail resolução personalizada eu posso escolher aqui o tamanho da resolução para estar compactando este vídeo então eu escolhi aquela que mais me me agrada vou escolher aqui ó e 720 por 1280 e clique em compactar e aqui vai começar o processamento é somente eu esperar e aguardar aqui o ouvido ser compactado ele vai diminuir o tamanho muito bem vai dar 100% aqui rolou 100% compactado já terminou e aqui olha só para vocês verem pessoal como que ficou meu vídeo original ele tinha 122 megabytes eu compactei na resolução de 1280 por 720 ou seja uma resolução HD e ele foi para 5,3 megabytes você é louco a mas a resolução deve ter caído para caramba cai claro cai um pouco não vou mentir né cara então aqui você vem compare para você comparar as resoluções olha só a original original né aqui tá parada em margem tá pausada olha só a original para a que foi compactada aqui no caso ganhei um espaço de 95 por cento de armazenamento né meu arquivo ficou com 5,3 o tamanho original é 122 olha só vou abrir aqui original e agora a compactada não mudou muita resolução como vocês perceberam né parece que manteve a resolução mas na verdade ele mudou sim mas não ficou visível ao nossos olhos bom eu não notei muito não e você baixa o aplicativo que é louco a pessoa às vezes a gente só precisa é parar alguns minutos nessa vida corrida da gente para gente respirar sabia o quanto é importante você se acalmar respirar e relaxar um pouquinho pelo menos umas duas vezes por dia cara nessa nessa correria que a gente tem nesse desgaste do dia a dia no emocional no cansaço físico enfim às vezes a gente só precisa respirar você respira você relaxa você tira um tempinho ali para você fazer um exercício de respiração não né nem eu mas eu consegui aqui um aplicativo eu vou abrir ele aqui ele se chama calmaria olha só ele tem um exercício para você fazer aqui em quatro etapas para você é focar em alguma coisa respirar e para você relaxar e depois desse exercício você vai se sentir muito melhor muito melhor faça isso eu tava testando o aplicativo ontem e fiz o teste que duas vezes ao dia e cara não é por nada não às vezes a gente só precisa respirar e relaxar então pessoal olha só como ele funciona né ele vai te dando aqui as etapas aqui no número grande aqui ó né ele vai pedindo para você expire pela boca e aquele contém uma contagem regressiva para você segurar ali para você respirar na verdade e depois você inspira pelo nariz e ele conta ali também uma contagem tá ok e assim vai até acabar aqui a numeração aqui do exercício é muito tranquilo tranquilizante faça aí para você ver como que funciona legal esse exercício aí é ótimo cara e é um aplicativo levinho que fica ali no seu celular você nem vai pesar nada no seu armazenamento é um exercício fundamental para você fazer no dia-a-dia e recomendo pessoal agora eu quero falar do aplicativo tiktok lite que chegou aí para Android aí que é um aplicativo bem leve muito mais leve que o tradicional né eu tenho tradicional aonde que tá o tradicional tá no outro celular aqui onde tava vendo cara tava comparando o tamanho cara é surpreendente o light é 20 mega 20 poucos mega para você baixar e o normal padrão é muito grande cara não dá para comparar vou colocar aqui ó para vocês verem o light é esse tamanho e o padrão é esse tamanho aí você olha para os dois os dois tem as mesmas funções você olha para os dois qual que eu vou colocar dentro do armazenamento do meu celular eu prefiro o light já estalei o light inclusive eu tenho tiktok se você quiser me seguir segue o link tá na descrição do vídeo vamos vamos segue lá pessoal tô esperando então é esse aqui o tiktok light vou mostrar para vocês não muda nada vou até diminuir aqui o volume não muda nada do tradicional não muda nada e é oficial do tiktok as mesmas ferramentas você vai ter você vai ter o arrasta aí para você ver os vídeos as ferramentas do lado ali do para você dar o coraçãozinho para você comentar para você compartilhar vai estar tudo aqui igualzinho outro a única diferença é que ele vai ser mais leve claro ele é bar ele tem ele é um arquivo pequeno para você baixar mas quando você bate sempre vai cair sempre vai aumentar um pouquinho mais o armazenamento dele é natural que todo aplicativo faça isso mesmo assim ele continua sendo mais leve somando todos os arquivos que ele necessita ele para funcionar ele vai ser mais leve que o tradicional tá ok pessoal olha só que bacana aí todas as ferramentas ele vai ter de todas todas as ferramentas e é isso aí e se você entrar no tiktok light que tal você colocar meu código lá para dar uma força aqui para mim então esse é meu código eu vou deixar na descrição do vídeo usa lá cara não custa nada usar meu código é vai lá usa lá só um parceiro não soma pô ah então usa lá então é isso pessoal finalizamos mais um super top 5 melhores aplicativos aqui para vocês e ao fundo aquele jogo que eu adoro Donkey Kong quem não gosta de Donkey Kong aí né é uma geração que amou esse joguinhos de 16 bits da Super Nintendo do Mega Drive nosso querido Sonic aqui vou trazer o Sonic aqui na próximo no próximo top 5 beleza Sonic combinado fechou garotão é então é isso pessoal agora diga para mim lá nos comentários qual aplicativo você mais gostou desta lista aqui hoje se precisar baixar de um o link tá lá na descrição também vai direto para Play Store e se você quiser dizer a Marcio pelo amor de Deus eu não gostei desse aplicativo aqui não nunca mais estraga ele diga lá em comentários a gente troca uma ideia firmeza lá beleza seguinte já tô preparando o meu próximo vídeo eu quero que você assista firmou combinado já era sei que você vai assistir que você é parceiro e se você é novo por aqui quero também que você assista para isso e clique em todas para você receber nossos novos vídeos aqui do canal inclusive o próximo que eu tô fazendo aí para o seu Android pessoal fique com Deus até o próximo vídeo valeu E aí